Música Boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Juana Aria para mais uma aula de qualificação profissional. Meus queridos e amados alunos de Colônia do Gurgueia. Hugo Napoleão, Jerumênia e São Francisco do Piauí. Claudiano, estão ligados conosco nesta aula, meus queridos de hoje. Vamos continuar no assunto de suma importância. Qualidade total, meus queridos. Ou seja, a gestão de qualidade se faz necessário, tanto em órgãos públicos como privados. E hoje, nós vamos fazer um apanhado, uma revisão geral sobre gestão de qualidade. Depois, nós vamos falar das ferramentas para o controle e melhoria da qualidade. Vamos focar aqui, meu querido Rafael, para que nós possamos entender qual é o objetivo da aula de hoje. Olha só o que nós temos hoje. Nós vamos falar das sete ferramentas para o controle e melhoria da qualidade. A gente quer disseminar com vocês, a gente quer disseminar os modelos, os modelos de gestão de qualidade. Nesta aula, a gente vai fazer isso. Porém, nós vamos fazer uma revisão toda vez que a gente faz isso. Revisão através de questões. Por quê? A gente vai recordar. Porque recordar é aprender. Então, vamos recordar a aula anterior com questões. Meus amados, queridos alunos, atividade de revisão. Vamos lá, essa questão é maravilhosa. Prestem bastante atenção, meus maravilhosos alunos. Olha só. Uma organização buscava implementar ações eficazes para a gestão da qualidade total. E, para isso, abandonou a aquisição de insumos com base apenas no preço. Foque nessas palavras-chave, tá, gente? Promoveu a segurança total dos envolvidos nos novos processos de gestão da qualidade. E eliminou metas baseado apenas, apenas na produção de grandes quantidades. Nesse caso, as ações implementadas pela organização estão de acordo com os presupostos. De que teoria? Letra A. Joseph Duran. Letra B. Edward Demen. Letra C. Feijamban. Feijamban. Conqueiro Armandes. Vejo. Feijamban. Filipe Crospe. E Kauru Ishikawa. Letra E. Então, vamos lá. Se vocês tiverem assistido às aulas anteriores, tiver feito anotações, vocês não vão ter dificuldade na hora de responder a estas questões. Não tenha dificuldade. Vamos lá. Então, quero que vocês prestem atenção. Quando eu coloco palavras-chave, o autor que focou, que promoveu o processo de gestão de qualidade focado em apenas preço, em apenas na produção das grandes quantidades, foi o nosso querido Eduard Demen. Ele que desenvolveu o ciclo PDCA. Aqui é o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Certo? O número 4. Ou seja, a gente começa por aqui. Lembrando que é um ciclo. Ele tem início, meio, mas não tem fim. É um ciclo. Ciclo PDCA. Que é planejamento, execução, verificação e ação corretiva. Isso nós vimos na aula passada. Então, Demen, ele focou nisso. Ele promoveu a segurança total dos processos de gestão de qualidade. Tranquilo? Professor Juvan, vamos para o segundo e terceira questão. Concursos, questões de concursos que cobram bastante esse assunto. Vejam só, de acordo com a leitura, quanto à gestão da qualidade, julgue o item entre os 14 pontos propostos por Demen para a implementação de um programa de gestão de qualidade, é possível destacar a importância de se incorporar a qualidade desde o início. Acabando com a dependência da expressão para se atingir a qualidade. Então, gente, quando o Eduardo Demen, ele promoveu a gestão de qualidade, ele quis, será que ele quis acabar com a expressão? Será que hoje não existe expressão mais, gente, dentro da gestão de qualidade? Será, gente? Certíssimo. Antigamente, a gestão de qualidade focava só na expressão. Quando o Eduardo Demen trouxe os 14 princípios, ele disse, olha, essa questão da expressão, ela vai ser deixada de lado. O nosso foco vai se incorporar à gestão de qualidade em todos os níveis. Por isso é que essa questão está certíssima. Terceira. Terceira questão. Eu vou logo ler direto. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como causa e efeito, ou diagrama de causa e efeito, pode ser utilizado para identificar as principais causas. De um problema ou defeito. Nos processos produtivos, as causas principais, genéricas, são denominadas de 6Ms. Existem 6Ms. Que são classificados como matéria-prima, máquina, meio ambiente, manutenção, mão de obra e método. Gente, essa questão, ela tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha. Nós temos que tomar bastante cuidado na hora da classificação dos 6Ms. Matéria-prima existe? Tranquilo. Máquina existe? No 6Ms, sim. Meio ambiente existe? Mão de obra existe? E método. Só que nós temos que tomar cuidado numa palavrinha aí, que torna essa questão errada. Manutenção. Gente, essa questão faz qualquer candidato, qualquer um de nós que não tenha lido, caia nessa pegadinha. Eu até grifei aí, 6Ms. Nós vamos ver isso aí. Não tem manutenção. Ele tem matéria-prima. Ele existe máquinas, ele existe meio ambiente. Mas ele existe métodos. Mas manutenção, não, ninaninão. Por isso que a questão está errada. Como é que pode, professor, só uma palavra tornar a alternativa errada? Exatamente. A questão de concurso acaba pegando a gente por simples palavras. Uma vez um concurso, ele só, uma questão tirou só o prefixo. O que é um prefixo? É assim, ó. Indissolúvel. Indissolúvel, uma coisa assim. E lá na hora, ele só tirou o in. Deixou a alternativa errada. Eita. Isso eles fazem essas pegadinhas. Independência, eles tiraram o in. Botaram só dependência. Acaba deixando a alternativa errada por causa de um detalhe. Então, essa alternativa ficou errada só por causa desse nome. Vamos para a quarta e quinta questão. Assinala a opção que apresenta autores considerados principais. Teóricos da gestão da qualidade. Vamos lá. Letra A. A. Peter Trucq e Armand Feigenbaum. B. Jim Collins e Peter ou Peter Trucq. C. Joseph Durand e Michael Potter ou Michel Potter. D. Daniel Gulliman e Henry Fayol. E. Joseph Durand e Armand Feigenbaum. Essa questão é muito fácil. Vamos por eliminação. Vamos por eliminação. Peter. Não tem nada a ver com a gestão da qualidade. Jim Collins também não tem. Peter de novo. Não tem. Michel ou Michael Potter também não tem a ver. Daniel Gulliman também não tem nada a ver. E nem Henry Fayol. Olha como foi fácil. Eu eliminei. O que tem a ver? Fejman. Joseph Durand. Pronto. Só esses dois. Só que tem um do lado que está errado. Então. Joseph. Yarmand. É a resposta correta. Então de cara. Dava para saber. Questão simples. Fácil. É uma questão para você não zerar a prova. Você não zera a prova de maneira alguma. Agora nós vamos para outra questão. Que ela requer bastante atenção. Ela fala de CRUSP. Que ele enfatiza a importância da prevenção e não da expersão. Apresentando o conceito de zero defeito. Isso é verdade. No qual orienta que é economicamente mais vantajoso fazer o certo logo na primeira vez em que ter de refazer. Tranquilo. E essa questão não tem nem o que discutir. Certíssimo. Se você pegar o seu caderninho. Agora meus alunos. Pessoal aí de Colônia. Hugo Napoleão. Jerumênia. São Francisco do Piauí. Presta atenção. Se você anotar aqui. Esse conceito. Você já está aprendendo o conceito. Um autor. CRUSP. Falava de zero defeitos. Toda questão ele vai focar nesses caras. Toda questão. Ele vai fazer. Ligar as características. Do. Autor. As características do autor. Com. Com. A gestão da qualidade. Do que. Eles. Enfatizam. Certo? Vamos para a sexta minha querida. Sexta questão. Olha o que. Que o Joseph Duran. Ele foi considerado um dos pioneiros. Na aplicação dos conceitos da gestão da qualidade. Segundo a visão do autor. Marca alternativa. Que corresponda a uma das formas. De se utilizar os recursos humanos. Para potencializar a gestão da qualidade. Opa. Uma. Presta atenção. Eu vou usar. Marcar alternativa. Que vai corresponder. As formas de se utilizar os recursos humanos. Para potencializar a gestão da qualidade. Então vamos lá. Letra A. Joseph Duran. Ele quis propor maior participação dos trabalhadores. Nas atividades de planejamento e controle. Mais ou menos. Como diz minha avó. Focalizar. A moral e a motivação dos operários. Ele queria isso. Ele falava de motivação. Vamos deixar aí. Formar equipes heterogêneas. Combinando esforço de pessoas. Que atuam em áreas diversas. D. Focalizar a supervisão. Para ajudar as pessoas. A fazer um trabalho melhor. E. Estimular. A solução de problemas. Por meio. Do trabalho. Do trabalho. Em equipe. E aí. Meus queridos alunos. Questão bem. Difícil. Garanto para vocês. Que é uma questão. Ela não é fácil. Essa questão. Certo. Ela é bem complexa. Então. Nós precisaríamos. Ter mais atenção. Fazer pelo menos. Umas duas. Três leituras. Para que possamos. Ser mais assertivo. Nessa questão. Ok. Então vamos lá. Qual a resposta. Glauden. Vamos lá. A resposta correta. Com toda certeza. É a letra A. Propor maior participação. Dos trabalhadores. Nas atividades. Planejamento e controle. Gente. Todos. Quando eu falo. Em gestão da qualidade. Todos. É função de todos. É função de todos. A gestão de qualidade. Não é função só minha. Não é só função. Da Glauden. Não é só função. Do Rafael. É de todos nós aqui. Todos nós. Então está aí. Sexta foi tranquila. Sétima. Classifique a evolução da qualidade em quatro eras. Classifique a evolução. Classificar a evolução da qualidade em quatro eras. Classificar a evolução da qualidade em quatro eras. Isso aqui é bem tranquila. Porque. Esse cara aqui. O David Galvin. É. É mais cobrado em concurso público. Preste atenção que. Eu só quero a atenção de vocês no seguinte. Para vocês não errarem. Não confundirem uma coisa. Essa classificação de evolução. Ele muda de autor para autor. Por exemplo. De acordo com o Maximiano. Esse carinha aqui que eu vou escrever o nome. Max. Maximiano. Ele fala que a evolução da qualidade. Tem a ver com a era do controle estatístico. A era da qualidade total. Vocês estão conseguindo compreender? Aí tem outro autor. Ele fala. Do trans. Dental. Do centrado no produto. Centrado no valor. Centrado no usuário. Tem. Só que David Galvin. Ele focava. Em quatro. Quatro eras. Por isso que eu. Quero que vocês prestem atenção. Cada autor. Tem. Um foco diferente. Então. David. Focava na inspeção. No controle estatístico. Na garantia. Na gestão da qualidade. Será, professor? É letra B, meus caras. Anote aí no caderninho. Você que está me assistindo agora. Professor João pediu para eu colocar uma observação. Cada autor. Trabalha. A classificação. das eras. Da evolução da qualidade de maneira. Diferente. Cada autor. Professor João me disse que David. Garvin. Classificou em quatro eras. Que é a inspeção. Controle estatístico. A garantia. E a gestão da qualidade. Tranquilo? Vamos para a outra questão. Apoia-se ao método William Damon. O programa de qualidade que a empresa. Me perdi aqui. Espera aí. Apoia-se ao método. De William Damon. O programa de qualidade que emprega. Propagandas. E metas para exigir. Dos colaboradores da organização. Níveis elevados de produtividade. E a ausência de erro. Quer dizer que ele empregava. O foco dele. Em propagandas. E metas para exigir. Os colaboradores da organização. Gente. Errado. Não tem nada a ver isso aí. Propagandas. Por isso que eu. Na coisa eu tive que ler duas vezes. Para que eu não pudesse me confundir. Então. O controle de qualidade. Gente. Quando envolve. O método de William Damon. Lembre-se. Ele falava em planejamento. Ele falava. De execução. Ele falava. De verificação. Ele falava. De agir corretivamente. Mas ele não falava. Ele não empregava. Propagandas. E metas para exigir. Dos colaboradores da organização. Níveis elevados. De produtividade. E ausência de erros. Não. Essa não era a função dele. Então. Tome bastante cuidado. Na hora de interpretar. Essas questões. Que existem. Muitas pegadinhas. Meus amados. Muitas. E que não é pouca. Vamos para aqui. Para a oitava. Essa questão. É linda. Por que que eu digo que ela é linda. Porque ela é o resumo do resumo. Dos principais autores. Da gestão na qualidade. Dos principais autores. Que a gente viu. Nas aulas anteriores. Vejam só. Pegando. A questão. Pegando a questão. De uma maneira bem simples. Certo. Vamos pegar a questão. De uma maneira bem simples. Propôs. A tri. Ologia da qualidade. Presta atenção. Esse aqui. Se vocês. Meus amados alunos. Anotarem. Essa oitava questão. Do caderninho de vocês. Vocês vão conseguir. Interligar. As características. Da gestão de qualidade. Aos seus. Respectivos. Autores. Vamos lá. Professor. Vamos prestar atenção. Aqui o número. Número 1. Número 2. O número 3. Número 4. E o 5. Vamos ver. Desses 5 autores. Quais. As características. Que interliguem. Por exemplo. Walter. Vamos ver aqui a primeira. Propôs. Propôs a triologia da qualidade. Falou em planejamento, controle e melhoria. Com toda certeza. Vocês vão lembrar quem foi que fez isso. Não foi ele. Não foi o Walter. Número 1. Não foi. Vamos para a outra. Primeiro a tratar a qualidade de forma sistêmica nas organizações. Não foi o número 1. Ou foi? Presta atenção. Essa aqui é fácil. Essa aqui vocês conseguem. Que eu falei bastante dele. Falei 5 PDCA, 5 PDCA, 5 PDCA. Só um cara aí que desenvolveu o ciclo PDCA. Percebeu o ciclo PDCA. Trazia o conceito da melhoria contínua. Aí vocês conseguem matar essa questão. De uma maneira bem simplória. Lançou o programa Zero Defeito. Teve um cara que falou em Zero Defeito. Teve outro. Que falou. Que foi considerado o pai do controle estatístico. Pronto. Aí o que eu vou fazer com vocês? De cara, gente. Vocês matavam a questão. Se vocês acertassem o ciclo PDCA. Por quê? Porque é a única que tem o número 2. A única. Presta atenção. Eu coloquei o número 2 aqui. Vamos ver quem tem o número 2. Número 2. Só a letra E. Aqui é o número 1. Número 1. Número 5. E o número 1. Então, a alternativa correta seria a letra E. De uma maneira bem simplória. Porque quem desenvolveu o ciclo PDCA? Eduard Daimem. Ciclo PDCA. Deu para entender? E o Zero Defeito foi o Philip Crospe. Zero Defeito foi o Philip. Lembre dele. Zero Defeito foi ele que lançou. E o cara que foi considerado pai do controle estatístico foi o Walter, gente. Esse aqui é considerado pai do controle estatístico. Utilizou muita matemática pura para resolver essas questões. Então, a resposta correta, letra E. E. Meus queridos, não tem como errar. Tranquilo? Vamos para a nona. E depois, a décima, a gente encerra a discussão, a revisão das aulas anteriores. Essa aqui é tranquila. Olha como é cobrada bastante. Sobre o William Damon. Foi o guru da qualidade americano. Ele foi enviado ao Japão pelas forças aliadas após a Segunda Guerra Mundial. Para ensinar técnicas e estatísticas aos industriais japoneses. Uma de suas maiores contribuições são conhecidas como 14 princípios para a gestão da qualidade. E um dos princípios da qualidade de DM é... Vamos lá. Vamos lá. Letra A. Produzir somente quanto necessário. Assim, os estoques podem ser reduzidos. Letra B. Eliminar o medo na organização. Assim, todos podem trabalhar de maneira efetiva. C. Fazer certo desta primeira vez. Fazer certo desde a primeira vez. Desde a primeira vez. Fazer certo. E aprender com os erros dos outros. Tem que fazer certo. E aprender com o erro dos outros. De estabelecer o treinamento em centros especializados. Pois, a melhoria das técnicas levará à perfeição. E aí, meus queridos, quais são os 14 princípios da gestão da qualidade, segundo o DM? Essa aqui, essa questão, ela requer muita leitura dos 14 princípios. Digo e repito. Não é fácil. Muita leitura mesmo. Quer uma dica? Vocês vão ler os 14 princípios. Vão pesquisar aí no Google. E transcrever pelo menos umas 20 vezes os 14 princípios. Eita, professor, estudo. É que nem a tabuada. Quando a gente quer aprender a tabuada, a gente escreve ela 50 vezes. Nunca esquece. E é da mesma forma dos 14 princípios. Eu garanto. Vocês não errarão. Então, vamos lá, professor. Qual a resposta correta? Com toda certeza, letra B. Os outros princípios não têm nada a ver. Letra B diz o quê? Vai eliminar os medos na organização. Assim, todos podem trabalhar de maneira efetiva. Isso tem nos 14 princípios. Tranquilo? Agora nós vamos para a décima. O que ele fala é o seguinte. Na abordagem da qualidade baseada no consumidor. Proposta por Darwin ou David Garvin. A qualidade estaria associada a uma visão subjetiva que parte das preferências e das experiências pessoais. Essa é fácil. Ela é mais tranquila. Falou da visão subjetiva. Falou da abordagem baseada no consumidor. São palavras-chave. Falou das experiências pessoais. Então, gente, de cara, é certíssimo. Quando vocês forem responder a questão que envolva a gestão da qualidade proposta por David, ou David, a gente tiver essas três palavras baseadas no consumidor. Visão subjetiva. Experiências pessoais. Pode marcar ela como está certíssimo. Ok, meus queridos? Então, está aí. Foi a revisão. Revisão. Sobre gestão de qualidade. E agora a gente vai fazer um apanhado geral da gestão da qualidade. O que é gestão de qualidade? O que é? Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Nós tivemos vários autores que têm suas características principais. Eu coloquei em destaque nesse slide. Você disse assim, professor, eu não aprendi nada sobre gestão de qualidade. Eu não sei nem quem são esses autores. Está aí. Eu fiz um mapa. Eu coloquei bem colorido para vocês não terem preguiça. Ficar assim, olha, mas é bonitinho. Vocês dão uma lida. Vocês vão gostar. Olha o que esse primeiro autor... E, ó, preste atenção a uma coisa também que eu esqueci de falar. Eu coloquei aí as principais características de palavras-chave sobre o conceito da gestão de qualidade segundo esses autores. Por exemplo, Walter. Ele trabalhava... A qualidade é subjetiva e objetiva. Primeiro. Walter. Primeiro. Ó. Primeiro é o Walter. Lembra que o Walter é o pai do controle estatístico. Esse é o primeiro, o Walter. aí, ó. Segundo, Demi. Ele falava o quê, professor? Demi, ele criou o P-D-C-A. Ele dizia assim, qualidade consiste na capacidade de satisfazer os desejos. terceiro. O Crospe. Ele dizia o quê? Qualidade quer dizer conformidade com as exigências. Qualidade, vou repetir, quer dizer conformidade com as exigências. Quarto. Durã. Qualidade é adequação ao uso. E um cara, quase meu nome, Gilmore. Quase meu nome. Ele diz assim, qualidade é o grau em que o produto específico está de acordo com o projeto ou especificação. Ah, professor, consegui compreender. Gente, são vários conceitos que esses autores deixaram de legado para todos nós. você, meu amigo, vai fazer concurso para a administrativa? É obrigado a aprender isso aqui. É obrigado. Então, por que se diz que qualidade é algo subjetivo? Essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que qualidade é algo subjetivo? Por quê? porque que qualidade é algo subjetivo? Vocês sabem o que dizer? Por exemplo, para Luana, qualidade é uma coisa. Para o professor Juvan, qualidade é outra. Para a Glaudenha, é outra coisa. Qualidade é algo subjetivo. Que cada um está dizendo. se eu chegasse para elas aqui, que estão no estúdio. O que é qualidade, Glaudenha? O que é qualidade, socorro? Precisão? Então, cada um, está vendo? Cada um tem uma ideia de qualidade de maneira diferente. Por isso que alguns autores nunca chegaram ao consenso. Ó, qualidade é perfeição. Para Luana, qualidade é o que, Luana? custo-benefício. Bacana. Então, gente, qualidade é o que elas acabaram de falar. Falaram precisão, custo-benefício, quer dizer, perfeição, quer dizer, gente, são vários atributos. Lembrando, gente, atributos é a mesma coisa de características, tá, gente? Se vocês quiserem anotar aí no caderninho de vocês, essas palavras, o que é atributo, é a mesma coisa de características, tá bom? Mesma coisa, tá, meus amores? Então, qualidade está associada a essas características. Qualidade está associada à satisfação do cliente, adequação ao uso. Nossa, um fogão, acabei de comprar um fogão, quatro bocas, sei o que e tal, tem várias, né, várias qualidades. por exemplo, minha mãe uma vez disse assim, meu sonho é comprar-se uma máquina de lavar, que ela lavasse e passasse. E foi atendido, criaram isso aí. Interessante, eu tenho um vídeo que criaram uma máquina de lavar, socorro, que criaram uma máquina de lavar e ao mesmo tempo ela passa. incrível, é a melhor invenção. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês. Cara, ainda, não muito acessível, mas é maravilhoso. Ainda sai dobrado. Ele bota na máquina, tu lava, aí sai dobrado. É incrível isso. Hã? É? Muito, muito, maravilhoso. Eu tenho um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Muito interessante. Isso é atender a satisfação do cliente. É um sonho de qualquer ser humano. Lavar e passar e deixar aí todo. Um Tiago, não sei se estraga a roupa, né, mas muitos dizem que é algo que atende às especificações. Qualidade associada ao valor relativo ao produto. o que a Luana disse? Custo-benefício. Qualidade associada ao valor relativo ao produto. O que é custo-benefício para a Luana? Pode não ser custo-benefício para o professor Juvan e vice-versa. Entendeu? É diferente. Por isso que nunca se chegou a um consenso. Por isso que qualidade não é algo objetivo, é algo subjetivo. Sempre. Porque não existe um senso comum. aí vamos aqui para o avatarzinho do Juvan. Conceitos de qualidade mudaram ao longo do tempo. Será, professor, que mudou bastante? Demais, gente. À medida que vai aumentando a tecnologia, vai mudando as ideias sobre a qualidade. Antigamente, qualidade, gente, era direcionada a zero defeito. Ontem era assim. Era uma operação feita à mão. Por exemplo, se eu chegasse, por exemplo, hipoteticamente, casei com a Luana. Aí nós vamos comprar um sofá. aí, esse sofá, primeira coisa que eu vou olhar, pedir, a Luana é muito exigente, ela vai pedir, olha, eu quero um sofá feito na mão, na artesanal. Aí eu, ave maria. Aí, é um processo, certo? Com pequenos detalhes. Isso, antigamente, era visto como qualidade. artesanato, qualidade, feito na mão. Para ela, para a Luana, significa maior qualidade, maior detalhes. Conseguiram compreender, meus amados? Então, gente, trouxe para vocês essa revisão de conceitos para vocês entenderem o que seria a qualidade. É igual aqui, o exemplo que eu dei da Luana, dos processos de manufatura, que eu quero ter qualidade em pequenos detalhes. Diferenciado, no caso do sofá que a Luana quer comprar, que custa em torno de 10 mil reais. Entendeu? Isso é ter qualidade. Tranquilo, meus queridos? Então, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto. tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.